Salve acelerado, seguimos quarentenados, então nesse domingão, como eu prometi no meu Instagram, eu vou aproveitar para responder as perguntas de vocês sobre esse bonitão aqui, novidade quentíssima do mercado nacional, o novo Chevrolet Trekker, que não custa lembrar, vocês já viram em toda a sua glória em todos os detalhes num vídeo de lançamento completo, que foi ao ar no dia 20 de março no acelerado, então procura lá no canal se você quiser ver bem em detalhes, em belas imagens, bem mais bonitas que a minha GoPro aqui na garagem de casa, opa, desviando da pilastra, principalmente a dianteira da Trekker, é um grande destaque aqui, essa vibe meio blazer americana, mas antes de eu começar a responder as perguntas de vocês, vamos relembrar um pouco da história do Chevrolet Trekker com a câmera apoiada aqui no vidro para descansar o meu braço, que ninguém é de ferro. Vamos lá, recordar é viver, o Trekker surgiu no fim dos anos 80 ainda como o nosso glorioso Suzuki Vitara, a GM, a Chevrolet, a General Motors é a controladora da Suzuki já desde aquela época, então o Suzuki Vitara era aquele jipezinho que até chegou a vir para o Brasil ali logo no início da abertura das importações, mas quadradinho, bem focado no off-road, então um jipe com chassi com opção de tração 4x4, a segunda geração do Suzuki Vitara barra Chevrolet Trekker veio no fim dos anos 90 e essa sim veio aqui para o Brasil e competia diretamente com o Pajero TR4, então estamos falando de SUVs bem compactos sim, mas com foco no off-road, então estamos falando de SUV com chassi, não com monobloco, com tração nas quatro rodas e digamos assim não tão adequados para o uso urbano, quem já dirigiu uma Tracker dessa época ou uma Pajero TR4 dessa época aí também na cidade sabe o quão cabritinho são esses carros né, porque por causa do foco no off-road a suspensão tem um curso longo e é firme, então essa construção, essa arquitetura com chassi versus o monobloco para um SUV compacto, quando você privilegia o off-road você acaba prejudicando espaço interno, porque o chassi rouba muito espaço, desempenho e consumo por causa do peso né, não é o uso que a grande maioria do comprador desse tipo de SUV faz hoje em dia, então depois veio a terceira geração do Tracker que é a que acaba de ser substituída no nosso mercado brasileiro, aí sim baseada na plataforma do Cruze, aí sim um SUV urbano baseado no hatch médio, mas um SUV urbano com foco muito no mercado americano, onde esse tipo de carro, esses mini SUVs como eles chamam lá, são muito voltados para público jovem, é um carro bem de entrada no mercado, então não tem tanto foco de espaço interno, de porta-malas, como um SUV urbano tem que ter no Brasil, onde esses carros são mais pensados para a família, para levar 5 pessoas e bagagem, por isso a gente pode dizer que o novo Tracker 2020, e aliás um parêntese é sempre Tracker com a pronúncia em português e não Tracker ou Tracker como a pronúncia dos nossos irmãos Yankees seria, então agora com esse novo Tracker aqui baseado na plataforma GEM, Global Emerging Markets, nós temos pela primeira vez um Tracker cujo foco é o mercado brasileiro, então o que acontece aqui? Mais porta-malas, mais espaço interno e um tipo de prioridade de consumo, de nível de equipamentos diferente do que o Tracker anterior tinha. Então chega de papo, já estamos bem apresentados aí sobre quem vamos falar, bora responder as perguntas de vocês e a primeira eu tenho certeza que é o porta-malas abre, olha só, tcharam! Abre e abre de forma normal, o que aconteceu no lançamento do carro que gerou aí uma série de brincadeiras na internet foi que quem quer que da produção tinha preparado o carro para estar ali no palco não colocou ele em P no câmbio, não colocou na posição parque e sim na posição N e aí por questão de segurança o carro em N mesmo com freio de mão puxado não aciona o porta-malas, mas quando você coloca em P, como você pode ver aqui, tudo acontece de forma simples e natural. Então deixa eu abrir este porta-malas aqui para eu me acomodar melhor sentadinho e responder as perguntas de vocês bom vamos começar do começo então com a pergunta do fernandinho 27 qual o valor eu acho que a chevrolet aí com o onyx né sucessaço de vendas aí nos últimos anos agora também com o onyx plus sedã e também contra que ela é muito feliz no posicionamento de versões né então tem sempre uma amplitude muito grande a tracker ou o tracker começa na versão LT em 82 mil reais com a motorização 1.0 turbo e câmbio manual que vai até os 112 mil reais nesse aqui o topo de linha 1.2 turbo automático premier o Marcelo Tatiane Moreira que deve ser daqueles que tem uma conta só o casal né o Marcelo e a Tatiane pergunta qual melhor versão em relação a custo-benefício é na minha visão se fosse o meu dinheiro aqui o tracker que eu estaria mais de olho seria a versão 1.2 turbo que custa 90 mil reais você tem todos os equipamentos da versão LT 1.0 turbo mas com o motor 1.2 e o câmbio automático então se fosse o meu dinheiro acho que o o sweet spot ali onde o tracker oferece o motor 1.2 turbo que a grande novidade com o câmbio automático e um bom nível de equipamento né vale lembrar que eu todos os trackers desde a base começam com wi-fi nativo né que você consegue conectar até sete celulares é central multimídia compatível com apple carplay e android então tendo um bom power train tendo uma boa conectividade para o meu gosto já tá mais do que bom então 90 mil reais versão 1.2 turbo seria a minha recomendação em termos de custo-benefício o orizando pergunta quais são os principais concorrentes do novo chevrolet tracker bom a lista é longa né esse segmento aí dos subs compactos talvez seja o mais acirrado no mercado brasileiro hoje mas quando a gente fala das grandes montadoras né dos maiores players aí do brasil a gente está falando principalmente do volkswagen t-cross é onde o papo na internet está rolando mas entra todo mundo ainda mais com essa gama tão ampla do chevrolet tracker então a gente está falando também de ford eco esporte de renauduster lá no na base da pirâmide de preço do tracker estão falando de honda hrv nas versões de topo de jeep renegade enfim a lista é longa o dikskaik um pergunta o motor é igual do novo onyx o motor 1.0 turbo sim é idêntico motor de 116 cavalos o motor 1.2 turbo de 133 por enquanto é exclusividade novidade do tracker o wagner pdsf pergunta vai matar o cruze já que o mesmo parou de ser vendido em vários países ele está se referindo imagino ao cruze hatch esse é um dos dramas para nós acelerados ô meu caro wagner pds os subs urbanos estão matando os hatches médios né que é uma das nossas categorias favoritas o cruze hatch já é um carro super de nicho no brasil não sei se mata mas já porque o cruze hatch já não é um carro de volume para gm no brasil né então acho que podem conviver sim mas como movimentação mundial de mercado aí os subs compactos estão sim matando os hatches médios infelizmente o wbj pergunta vai ter versão de sete lugares eu acredito que não eu acho que esse papel na linha de subs da chevrolet cabe a equinox o lucas frosi pergunta o que eu acho dessa nova leva de motores turbo da chevrolet estão mostrando muito a competência aí né a gente viu no arrancadão o ônix meio que dominar a patota dos 1.0 turbo aqui no caso do do tracker com 1.2 ele tem uma desvantagem de litragem em relação ao t-cross aí como principal concorrente no 1.4 então vamos ver se ele consegue compensar é uma briga que a gente aguarda ver no arrancadão e na volta rápida em breve como o matheus pxp aqui também aguarda e pergunta pergunta se é uma briga boa com o t-cross eu acho que essa é a briga que todos querem ver e assim que a situação aí de gravações de pista se normalizar certamente vocês verão esse duelo no acelerados o dantas levy pergunta o que você acha que mais se destaca nele em relação à concorrência eu acho que ele tem o dantas levy essa questão de estar focado no mercado brasileiro então ele cresce em tamanho ele traz um pacote de equipamentos mais ao gosto do consumidor brasileiro traz níveis de consumo muito atraentes mas eu acho que principalmente quando você bate o olho no tracker é o visual né a dianteira é um carro que chama bastante atenção no trânsito a dianteira imponente estilo blazer principalmente nessa cor aqui de lançamento que é exclusiva da versão premier a cor azul power o yamada sun já está com a cabeça de maldades aceleradas no bom sentido acha que esse motor de 133 cavalos pode vir para o onix rs eu tenho quase certeza que sim eu só não tenho certeza que a gm vai batizar esse onix esportivo de rs eu não duvido que traga o nome onix ss justamente por ter um upgrade de performance né a gente viu o onix rs já aparecendo em outros mercados por exemplo na colômbia em que ele tem a mesma motorização 1.0 turbo e é um pacote mais estético eu acho que botando o motor 1.2 turbo e fazendo um upgrade de performance no onix eu acho que a chevrolet perdão traria um nome aí mais pesado na linha né a ss é o ápice de esportividade da chevrolet acima de rs o danilo moura pergunta vem para liderar o segmento ou para ser meio de tabela olha danilo moura isso aí o tempo vai dizer no mercado mas é um pacote muito forte e a gente vê no segmento de hatches compactos e no segmento de sedãs compactos o quão o onix pega na veia do gosto do consumidor brasileiro e faz um volume que se você somar hoje onix e onix sedã onix plus né eles vendem somados mais do que o terceiro quarto e o quinto na lista aí de mais vendidos então não sei se vem para ser líder mas vem para brigar de forma muito forte sem dúvida o tracker vai ter versão manual pergunto o rafael de almeida júnior sim a versão de entrada 1.0 turbo por 82 mil reais traz o câmbio manual como está o consumo do 1.2 turbo pergunto o João Paulo AG essa é muito legal também João Paulo porque é um nível de consumo do 1.2 muito parecido com o do 1.0 esse é um dos grandes trunfos desse motor aí a edição põe direitinho os números aí de média urbana e rodoviária mas eu lembro que a média rodoviária na gasolina fica acima bem acima de 13 quilômetros por litro o Cauã Almeida de Moraes tem uma pergunta legal aqui é um grande onix ou uma pequena equinox? é um pouco de cada né traz um nível de equipamento por exemplo teto panorâmico aqui na versão premier mais para o lado da equinox mas a plataforma é a global emerging markets GM que é a mesma do onix então o tracker é leão irmão de plataforma do onix e do onix plus vença o T-Cross em desempenho? pergunta o Matheus Maciel vamos descobrir em breve no arrancadão e na volta rápida o Fábio Nagy aqui tem uma boa essa aí é ótima para um tracker day sim eu diria que é o carro ideal para o seu tracker day o Lobo Bruno também é um filhote da Blazer dos Estados Unidos em termos de dianteira a GM praticamente fotografou a Blazer e reduziu né para a escala de um SUV compacto a Blazer é um SUV médio nos Estados Unidos a dianteira aí é praticamente idêntica a Blazer lembrando é um SUV que traz tanto no interior quanto na linguagem estética do exterior aí muita inspiração do Camaro né o Adriano R1F pergunta ele ainda é 4x4? já não é desde a geração passada meu caro Adriano R1 como eu contei ali no inicinho do vídeo o tracker 4x4 é um filho aí de uma era anterior digamos assim em que o tracker era nada mais do que um Suzuki Vitara com o nome Chevrolet o Henrique S Oliveira enquanto o vizinho sai aqui com uma classe C wagon aqui bem bonita hashtag save the wagon o Henrique S Oliveira pergunta a questão mais importante numa hora dessas teria? olha eu como um segundo carro aqui como beta móvel né o carro para uso diário aí da Roberta e para viagens final de semana e tudo mais é um custo-benefício principalmente nessa versão 1.2 turbo de 90 mil reais que eu acho bem interessante o Rafael Saito eu acabei de responder aqui ele pergunta tem um bom custo-benefício na opinião do acelerado eu acho que nessa versão 1.2 turbo de 90 mil eu acho que é um custo-benefício bem atraente o Douglas Thiago pergunta está mais espaçosa que a geração anterior? sim Douglas Thiago como eu falei no começo né o tracker anterior ele era um carro voltado para o mercado americano em que esses SUVs não tem essa responsabilidade de ser um carro familiar esses SUVs compactos aqui no Brasil eles tem sim então por exemplo aqui no porta-malas a gente tem 393 litros na geração anterior a gente tinha 300 e um pouquinho acho que 302 então crescimento aí de quase de 30% no porta-malas né o banco traseiro também tem um espaço bem interessante o Alex Martins já é esperado o Onix RS com o motor desse carro como você acha que pode ficar bom? vai ficar bom sem dúvida vamos aguardar aí os números exatos de pista eu ainda acho que esse carro vai se chamar Onix SS o Requeza pergunta quanto tempo dura a oferta de lançamento da versão PCD oferecendo rodas de liga leve? isso é interessante né as versões PCD normalmente são muito peladas a versão PCD do tracker mantém as rodas de liga leve no preço limite da legislação 70 mil na tabela com a isenção de imposto aí para PCD cai para 56 mil o Leone Lanuti pergunta o tanque é o mesmo do Onix 44 litros? se sim merecia mais é o mesmo tanque eu diria que é um dos pontos fracos do carro não tanto na questão da autonomia porque o consumo é tão bom que você tem uma autonomia interessante mas eu preferiria sim um tanque maior quem sabe de uns 50 litros a questão é como eu até respondi no meu Instagram engenharia são escolhas né você pega uma plataforma compacta e decide eu preciso muito para atender os mercados emergentes aqui ter um espaço para 5 pessoas e bagagem preciso ter espaço no banco traseiro preciso ter um porta-malas maior o que acontece você tem que tirar de algum lugar né então acho que o tanque acabou sendo um pouquinho sacrificado nesse foco aí da Chevrolet em aumentar o espaço interno e o espaço principalmente do porta-malas tanto do Onix quanto do tracker o Matheus Paz pergunta a altura em relação ao solo é maior que a do Duster não Matheus Paz o Duster tem essa pegada mais voltada aí para um off-road leve né acho que talvez seja a maior altura do solo aí entre os surfs compactos do mercado brasileiro eu lembro que são mais de 20 centímetros se não me engano são 23 centímetros de altura livre do solo no novo Duster no novo tracker a gente tem a altura do solo na casa dos 15 centímetros o motor 1.0 não é fraco para o carro? pergunta o Biel Dias não andamos ainda no 1.0 turbo é um carro de mais de 1.200 quilos né vai andar menos do que 1.2 mas eu acho que quando você fala de subcompacto para a galera que opta pelo motor menor normalmente é um consumidor que está mais focado em andar dentro da cidade não tem tanta preocupação com desempenho eu diria que vai ser adequado para esse tipo de consumidor se você como é um consumidor mais acelerado dê o pulo para a versão 1.2 turbo o Dialison pergunta um abraço para o seu pai aí o Diali piada bosta pergunta se o tracker tem requisitos necessários para ser líder da categoria eu acredito que a priori sim mas como já falei é o mercado que vai responder o Silvio José que deve ser o José Silva pergunta você acha que terá uma versão Midnight da nova tracker do novo tracker que seria monstruosa fala desde Lima, hablo desde Lima, Peru uma Selefan peruano talvez ou um brasileiro lá eu acredito que sim eu já vejo essa versão Midnight aí chegando no fim do ano que vem para dar aquele primeiro refresh depois de um ano de linha e realmente as versões Midnight da Chevrolet aí tem sido muito felizes no visual todo com o acabamento todo em preto né o Ciconha pergunta aqui como é o isolamento acústico da cabine isso é uma coisa galera que se você não está tão acostumado ainda com os motores 3 cilindros que estão começando a dominar o segmento de hatch e subcompacto no Brasil ele tem um barulhinho diferente um ronquinho um pouco mais pronunciado principalmente quando ainda está frio quando você aciona o carro de manhã uma manhã mais fria como hoje ele soa um pouco mais alto depois que esquenta, baixa mas é um barulho, um ronco diferente aí que para quem vem do 4 cilindros aspirado talvez estranho no começo mas como eu falei assim que o carro esquenta ele reduz aí o nível de ruído o Toctone também está pensando aí em concorrência ganha fácil do Ford EcoSport olha Toctone no segmento de hatches compactos ou melhor de surfs compactos ou em qualquer segmento existe sempre um ciclo de vida a atual plataforma do EcoSport está chegando no fim do seu ciclo enquanto o Tracker é um novo ciclo aqui que começa com essa nova geração então quem chega pegando o fim de ciclo dos concorrentes normalmente tem algumas vantagens a gente espera aí um novo EcoSport para o ano que vem para 2021 agora não sabemos né se a questão do Corona vai influenciar ou não mas aí quando o novo EcoSport vier aí quem vai estar em desvantagem vai ser o Tracker que já vai ter um, dois anos de mercado então é esse ciclo aí eu imagino que os preços do EcoSport sejam um pouco ajustados para baixo aí ou segurados um pouco para enfrentar a concorrência do Tracker o Arthur Almeida pergunta a Chevrolet irá lançar alguma versão aventureira do Tracker eu acho que não Arthur Almeida eu acho que essa vibe aventureira já passou um pouco nesse segmento e acho que a próxima versão especial que vem do Tracker eu chutaria mesmo como o outro a cele ouvinte a cele espectador falou eu chutaria a versão Midnight como a próxima especial aí ou quem sabe respondendo aqui a pergunta final do Stack 7.2.2.1 poderia ter o motor 1.5 turbo do Equinox eu acho que sim é um cofre de motor bastante folgado ali se você olhar então quem sabe a gente não tem ao invés de um Tracker Midnight um Tracker SS com motor 1.5 turbo do Equinox é isso aí galera se a sua dúvida não foi respondida nesse vídeo cola lá no meu Instagram arroba Cassio Cortes deixa ali nos comentários do post mais recente do feed que nas primeiras horas desse domingão eu respondo ali por escrito deixa o seu like e deixa aí no seu comentário que tipo de outros conteúdos você gostaria de ver a gente improvisando de certa forma nessa quarentena valeu demais cuidem-se bem e fiquem em casa deixa eu abrir esse porta-malas aqui para eu me acomodar melhor e opa vou fazer de novo aqui então deixa eu abrir este porta-malas aqui para eu me acomodar melhor sentadinho e responder as perguntas de vocês e aí e aí e aí e aí